Quer montar ou reformar a sua loja? Na A.I.R. você encontra tudo o que precisa. Dá só uma olhadinha aqui nessa arara desfile pintada por apenas R$ 76,00. Tem também cabide de acrílico fixo, está imperdível, R$ 12,00 a dúzia. E também tem manequim de plástico, só R$ 80,00. E agora vem o melhor. Pra você que está assistindo o Vale Shopping, está vendo essa promoção, você vai ter 10% de desconto. É isso mesmo, 10% de desconto. O telefone e o endereço da A.I.R. você confere aqui na sua tela. A.I.R. está esperando o que? Vem.